Com a baixa procura pela vacina, a CESAL ampliou o público para crianças com 9 anos ou mais e o Gabriel veio correndo receber seu presente de Natal atrasado. Ficou um pouquinho nervoso hoje, mas eu penso que está aí a nossa esperança, a esperança para que as crianças possam voltar às aulas já vacinadas. O Matheus também não via a hora de ser vacinado para poder voltar para a escola com segurança. Você fica online e às vezes você nem entende as coisas, é muito difícil entender. Aí quando você chega na sala de aula é muito melhor. Depois dessa dose de esperança, a mãe do menino diz que já respira mais aliviada. Os nossos filhos, eles têm que ter uma vida mais social, eles estavam ficando muito afastados das outras crianças, ficando umas crianças mais nervosas, então o contato com outras crianças é importante para os nossos filhos. A Maria de Lourdes diz que a princípio ficou receosa de vacinar a enteada. No começo estava com medo, né? Como de adulto a gente estava com medo, depois a gente viu que era importante, né? Nós tomamos. Da mesma forma ela, né? A gente conversou com alguns técnicos de saúde, né? Que é amigo nosso, falou que o benefício é muito importante, então a gente resolveu vacinar ela também. Depois da vacina, as crianças ficam 15 minutos em observação. A seleta fica ao lado de uma unidade de saúde e qualquer intercorrência, elas têm prioridade no atendimento. Mas desde que a vacinação começou, isso não foi necessário. Nenhuma criança apresentou reação. Na seleta, a vacinação vai até as 4h45 da tarde. Em 37 unidades de saúde da capital, também tem vacina contra a covid para a criança até as 11h no período da manhã e das 13h às 16h45 no período da tarde. Eu? Tampouco, como se fosse uma picada de formiga. Eu? T